Confira agora uma entrevista exclusiva de Christian Ralf, interessantíssima. Você tem que assistir do começo ao final. Roda a vinheta! Vem pra amor, vem tudo que é bonito, é amor. Ah, o atribuneto! Bom, eu sou o Melo Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí pra essa dupla icônica aí do mercado sertanejo, da história da música sertanejo, Christian Ralf. Vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo, em uma entrevista exclusiva que a gente teve a oportunidade de participar aí com a dupla Christian e Ralf. Se inscreve no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos. Segue a gente lá no Instagram, o Melo do TV, meu sertanejo, e não dá a Juliana. Bom, turma, vocês sabem que Christian Ralf acabou de realizar aquela super live, né, no último sábado, e ainda está sendo discutida aquela live, inclusive a gente fez um resumo dessa live. Se você não viu, confira aqui no card, aqui em cima a gente fez um resumo da live. E dias antes da live, o Christian Ralf realizou uma entrevista exclusiva com o pessoal da internet, os blogs sertanejos, os youtubers e tudo mais, e a gente estava lá. Então vamos colocar aqui os melhores momentos desta entrevista. Eu separei por tópicos da live e recortei os melhores momentos e vou trazer aqui pra vocês. É muito legal você aprender com essa live, então assiste do começo ao final, o conhecimento que eles passam, a visão paralela ao mercado sertanejo que eles passam, eles falam da força da internet, então é muito legal. Bom, vamos começar com a parte que eles falaram que na live que eles iriam realizar, dias após, que no caso já aconteceu, eles falaram que iam colocar ordem nas lives, porque segundo eles está um pouquinho fora de ordem, né? Confere este trecho. Não, eu acho que a gente vai botar uma ordem na casa, né? Você não pode ficar seis horas, sete horas, cinco horas fazendo uma live. Teve live que eu falava, gente, eu preciso ir no banheiro. Não aguento, mas... Eu acho que a gente vai botar um pouco de ordem na casa sem aconselhar as pessoas que sirva como um parâmetro, né? Eu acho que o show muito longo se torna enjoativo. Mesmo você gostando do artista, imagina você ouvindo cinco horas, seis horas, não tô falando de ninguém, não tô botando o nome de ninguém, né? Mas imagina você, mesmo gostando do artista, ficar cinco, seis horas ouvindo o disco do fulano. Você não aguenta, cara. Você não aguenta. Então, eu acho que a gente... É desumano. Sem querer, sem querer, querendo, nós vamos colocar ordem, né? Pra que as pessoas façam as lives mais... Enxuta, né? Mais show. As pessoas querem ver o seu show. Eu vi as lives e é assim, quando o artista começa a falar muito, cai 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. A queda é muito grande, entendeu? E aí, você vê que é na hora das falas que eles demoravam demais falando. Então, eu acho que você vai enxugar isso. E o tempo e o comportamento. Até o comportamento do artista. Eu acho que tem que ser mais arte mesmo. É, você tá levando o teu trabalho pros lares, pras crianças, pras pessoas. Então, você tem certas coisas que você não pode fazer. Você não tá na tua casa. Tem certas coisas que não pode falar. É, você não pode ficar. Ô, aumenta aí o meu fone. Porra, eu não faço isso no show. Por que que eu... Porque tá numa live, eu tenho que... Ô, aumenta o meu som aí, porque eu não tô ouvindo. Assim não dá pra cantar. Não é isso, cara. Então, eu acho que a gente vai botar uma ordem um pouco na casa, né? E se Deus quiser, cara, vai dar tudo certo. Outra parte importante que eles acabaram dizendo na entrevista é sobre gravar com um compositor famoso. Hoje em dia, um compositor estoura um hit nacional. Todo mundo quer gravar as músicas dele. E o Christian Ralf comentou um pouquinho sobre isso. Sua opinião prevalecer. Que é mostrar a sua arte. Sabe? Sempre. O que sai do coração. O que sai do teu coração. Cara, eu não canto um A. Um A. E eu fiz a minha vida pra isso. Entendeu? Eu não canto um A. Se eu não gostar. Então, tudo que vocês ouvem, a gente escolhe o repertório e a gente coloca o que realmente nos toca. Não tem aquele negócio de, ah, mas esse compositor aqui é de renome. É um cara que já fez vários sucessos. Mas a música dele é uma droga. Não vamos gravar porque ele é famoso, porque ele é compositor de não sei quem. Não existe isso. Hoje, Christian e Ralf não estão em nenhuma gravadora. E eles não participam de nenhum projeto que envolve gravadora. Inclusive, eles falam que as gravadoras querem ditar o que os artistas têm que fazer. Eles querem escolher o repertório do artista. Então, eles querem moldar o artista. Eles não deixam o artista ser artista. A gravadora quer ser o artista. E a gente sente um grande incômodo deles com as gravadoras. Confere essa parte que é muito importante. Um negócio legal também. A gente consegue, eu e o Ralf, a gente consegue sentir o que o público está gostando. Se é música rápida, se é música romântica, se é modão e não sei o que. A gente consegue sentir isso no dia a dia, nos shows, nas nossas viagens e tal. Então, o pessoal de gravadora fica atrás da mesa lá, cara. Eles não... O cara entre nós não sabe nada, entendeu? Então, quem sabe do artista é o artista. Porque o repertório da gente, do artista, tem que sair do coração. Ele tem que sentir o que está cantando. O cara da gravadora não sabe disso. É só você imaginar você chegar para o Picasso e falar assim, olha, escuta, você não pinta esse quadro de verde? Essa árvore aqui, você podia botar essa árvore mais para cá. Não existe isso. O que é isso, né? A gente não tem acerto com a Som Livre. A Som Livre, eu acho que ela é uma anticultura. Entendeu? Eu acho ela anticultural. A Som Livre, cá entre nós, vocês sabem disso. A Som Livre destruiu a verdadeira música sertaneja. Ela acabou com a verdadeira música sertaneja. Porque o que rola aí de música sertaneja da Som Livre, meu, é axé com sanfona. Entendeu? Então, é... Eles falaram também do sertanejo universitário. Quando o sertanejo universitário dominou o mercado sertanejo, tentaram mudar o estilo característico de Christian Ralf, que eles têm uma sonoridade única. Tentaram mudar eles. E eles comentam sobre isso. Você sabe que é isso. Eles colocam... Não tenho nada contra ninguém. Veja bem. É um sertanejo universitário. Chegaram aqui no estúdio. A gente estava gravando. Olha, tem que colocar logo no início. Pelo menos umas duas. Tira essas guitarras. Tira essas guitarras. Troca por violão e tal. E a gente não levou em consideração isso. Por quê? Porque a nossa mídia é na web. É a internet. Então, a gente não precisava ouvir essas baboseiras dos caras e deixar a sua opinião prevalecer, que é mostrar a sua arte. Sabe? O que sai do teu coração. Cara, eu não canto um A. Um A. E eu fiz a minha vida pra isso. Entendeu? Eu não canto um A se eu não gostar. Eles comentaram também um assunto muito importante porque eles não fazem participações com outros artistas. Inclusive, eles rejeitaram Jorge e Matheus. Rejeitaram Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó não é do sertanejo universitário. Mas eles explicam um pouquinho porque eles não fazem participações. Eu, cara, eu não gravei com o Roberto Carlos. Fomos convidados pra gravar com o Roberto Carlos. Com o Jorge e Matheus. Com o Chitãozinho e Chororó. Naquele disco do Jorge e Matheus que eles fizeram junto lá na Inglaterra com o Maná. Era pra gente ter ido. Era pra gente estar junto. Eu, pra não ir, porque eu não gosto de sair de casa. Pra não ir, eu pedi 15 dias no melhor hotel cinco estrelas. Com passagem pra minha mulher também, de primeira classe. Pagaram tudo. E aí, chegou no final, eu falei, porra, eu não tenho saída nessa. Olha, gente, eu não vou fazer não porque eu não canto com o meu. E aí, ficou por isso mesmo. E outra coisa que acontece. Muita gente pergunta por que a gente não grava com outros artistas. Além de tudo, tem um problema técnico com relação a isso. Por exemplo, nós vamos participar de um disco, como nós fomos convidados. Eu falei isso pro Chororó, inclusive. Que é um amigão nosso. A gente adora os dois. Estamos em Chororó e tal. E eu expliquei pro Chororó. Chororó, é o seguinte. Se a gente for no teu disco, primeiro, nós não vamos fazer o arranjo que você tem nos seus maestros. Então, você vai fazer com o seu maestro. Quem vai mixar não é a gente, é o seu produtor. Então, você vai chamar o Christian Ralf sem ter a cara do Christian Ralf no trabalho. No trabalho, entendeu? Porque não é arranjo nosso, não é produção nossa. A mixagem não vai ser nossa. Então, o que vai estar ali não é o Christian Ralf, cara. Entendeu? Porque num trabalho assim, se eu convido você, eu quero a tua arte no meu disco. A sua cara, né? A tua cara no meu disco. Entendeu? Por isso que a gente não tem gravado, não gravou com outros artistas. Não que a gente tenha qualquer coisa contra. Eu não tenho nada. É igual o sertanejo universitário. Bacana. Se o povo gosta, é porque é bom, bicho. É porque tá do caramba. Tá tudo certo. Entendeu? Mas pra participar, a gente acha que tem que ser com um arranjo nosso. Não mudando o estilo do artista que nos convidou pra fazer a participação, entendeu? Porque você não pode fazer um rock and roll no disco do Chitão. Entendeu? Vai ter a cara deles, mas vai ser com a nossa sonoridade. Entendeu? É isso. Por isso que a gente não participou de nenhum disco até agora. Um momento muito importante da entrevista, que inclusive ele ficou muito bravo, principalmente o Ralph, foi na hora que eles acabaram falando sobre o compositor e produtor musical César Augusto. César Augusto que escreveu muitas músicas do Christian Ralph. E o César Augusto estava realizando um projeto, um disco, onde ele iria produzir as composições que ele tem de sucesso. É um baita de um compositor aí no mercado sertanejo. Ele convidou o Christian Ralph pra participar de uma música e o Christian Ralph iria participar. Só que eles negaram a participação. Inclusive o César Augusto veio a público, gravou um vídeo falando pro Christian Ralph não cantar mais as músicas do César Augusto. E aí o Christian Ralph respondeu e explicou tudo o que aconteceu. Confere aí. Você vai cantar as músicas do César Augusto na live ou não vai? Então, cara. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu tava esperando essa pergunta. Veja bem. O Marcão conhece a gente há muitos anos, sabe da nossa sinceridade. É mentira do César Augusto. Primeiro esse lance que aconteceu já faz uns três anos. Faz uns três anos e foi dito o seguinte. Eu quero gravar com vocês, vai estar o Zezé, pro meu acervo, pro meu acervo. Isso foi o que ele falou. Aí nós falamos, não, nós vamos lá, vamos gravar sim. Tanto que nós gravamos. Aí ele veio depois falar que a Som Livre ia lançar. Eu falei, eu não assino. Pra que a Som Livre lance. Por quê? Porque nós não temos qualquer tipo de acerto com gravadora. Então, nós não assinaremos a autorização pra que saia o seu disco se você for colocar em gravadora. Não. Porque, veja bem, eu queria que vocês fizessem até a propaganda junto comigo. Eu falei, cara, não é esse o lance. A gente não tem acerto com a Som Livre. A Som Livre, eu acho que ela é uma anticultura. Entendeu? Eu acho ela anticultural. A Som Livre cai entre nós. Vocês sabem disso. A Som Livre destruiu a verdadeira música sertaneja. Ela acabou com a verdadeira música sertaneja. Porque o que rola aí de música sertaneja da Som Livre, meu, é axé com sanfona. Entendeu? Então, não dá pra fazer negócio. E aí, esse lance aí, ah, você não pode cantar minha música. A editora já pagou ele. Ele é um cara de pau. Ele é um cara de pau. O César é um cara de pau, cara. Porque, pô, mentir assim, é porque ele não me encontrou. Senão ele vai tomar uns tapas. Entendeu? Ele é folgado. Ele é folgado. Vocês não conhecem ele. Entendeu? E esse lance aí nunca existiu. Era pro acervo dele. Era só pro acervo dele. Eu e o Christian, nós não negociamos com gravadora. Então, e tudo que ele falou, eu falo na cara dele, que ele é um mentiroso. Tudo que ele falou ali, não corresponde à verdade. Não, e outra coisa. Faz três anos que aconteceu. E faz três anos. E a gente estava esperando que ele, pô, vai pro meu acervo, porque eu vou guardar. Só isso, cara. Só isso. Mas agora, sair pela Som Livre. Entendeu, cara? Mas esse lance do César nunca existiu, cara. Era pra um acervo dele e que ele negociou depois com a Som Livre. O César é esperto. Entendeu? E aí, ele negociou com a Som Livre. E aí, ele pediu autorização. O empresário dele, inclusive, que foi conversar comigo e pediu autorização. E aí, eu falei que não autorizava. Porque eu não saio pela Som Livre, muito menos qualquer gravadora. E foi esse o assunto. E eu fiquei chateado. É, vocês não cantem a música. que ele recebeu pra que eu cantasse, cara, a música dele. Então, ele não pode abrir a boca. Agora, se, pô, ele não é o bacana, então, fala na minha cara que eu não posso cantar a música dele, pô. Sabe? Tem essas coisas, bicho. As pessoas são muito cara de pau. Você vê como a pandemia está sendo bom. Eles falaram também sobre a pandemia. Segundo eles, a pandemia foi uma graça pra população mundial. Inclusive, aí, pro pessoal da música. O Fé, nessa parte, que essa foi um pouco polêmica, né? Existe um mercado muito grande pra ser explorado através da internet, através de novas ideias e tal. Eu acho extremamente importante essa reciclagem toda. Muito, muito, muito. É, eu continuo achando essa pandemia uma benção. Entendeu? Eu continuo achando que ela foi, assim, mágica, cara. Eu tenho certeza, eu sou agnóstico, né? Mas eu tenho certeza que o astral estão aplaudindo lá de cima. Entendeu? Porque consertou muita coisa, consertou o coração das pessoas, está consertando a terra que está doente, né? Você vê o que está acontecendo no mar, o que está acontecendo com o ar, o planeta estava doente e as pessoas estavam doentes também e distantes, né? Uns dos outros. Eu acho que essa pandemia é uma benção, cara. Pode acreditar, cara, que tudo vai mudar depois dessa pandemia. Pode cair no esquecimento, mas alguns hábitos vão se tornar parte sua, né? Eu acho, assim, uma benção essa pandemia. Não, e eu acredito muito no poder de Deus, entendeu? Eu acho que nada é por acaso, eu aprendo isso desde que eu me conheço por gente, nada é por acaso. Deus sabe o que faz. Deus cuida de tudo. Ele comentou também sobre a duração da live deles. Inclusive, eles fizeram um acordo com os patrocinadores para falarem apenas uma vez durante a live que aconteceu. Inclusive, a live deles durou uma hora e quarenta minutos aproximadamente. Confere essa parte. para os internautas de vocês, quem acompanha vocês, que a live nossa vai começar às nove da noite mesmo. Não vai ser ah, nove e quinze, não sei o quê, porque tem que esperar entrar mais gente, que não tem essa não, companheira. Nove horas, o pau quebra. É, os shows da gente, nós vamos fazer igual os shows. Você esteve no teatro e você esteve o... E o melhor de tudo é saber que Christian e Ralph, eles estão antenados aí com a internet, com as lives, tudo que está acontecendo no mercado sertanejo. Inclusive, eles falaram, comentaram sobre o poder da internet hoje em dia, onde cada artista tem a liberdade de fazer o que ele bem entender, que não depende mais de televisão. Inclusive, o Christian falou que a televisão vai virar um shopping. Não entendi muito essa associação dele, porém, ele falou que a televisão vai acabar virando um shopping e você não precisa da televisão, né? Porque você não precisa apagar a jabá, porque com o celular você consegue gravar uma música e essa música pode virar um hit nacional. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Que você tem que pagar, impulsionar para divulgar a música e tudo mais, mas o pensamento dele está corretíssimo. Confere aí. Olha, graças a Deus a internet está aí para mostrar isso. Vocês sabem que a internet não é que acabou com a televisão que a televisão também é um grande meio de comunicação. Mas a internet deu essa liberdade que você está falando para os novos artistas, para os grandes artistas e tal, para mostrar o trabalho sem interferência de ninguém. Hoje em dia, você pega um celular e uma dupla nova pega o celular, põe aqui na frente e canta uma música lá e canta duas, três músicas e tal, sem interferência de ninguém, sem interferência de jabá, sabe? Essas coisas assim que a gente sabe que existem. Então, a internet deu essa liberdade para a arte, né? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou. A televisão vai virar igual shopping. Vai ter as pequenas lojinhas que vendem bijuteria, que vendem bijuteria, essas coisas e vai ter a praça de alimentação, os restaurantes e tal. E é isso. Eu acho que a televisão vai ser coisas de seriados, filmes, novelas, pode ser que ela vá, mas mudou, sim. Eu acho que vai mudar muita coisa e para o bem, porque a gente vai conhecer novos artistas que não teve oportunidade e não tem oportunidade porque a indústria não deixa que eles cheguem até nós. Entendeu? Eu acho que essa pandemia, você vê como a pandemia está sendo mais de 10 anos, muito mais de 10 anos que a gente não faz televisão. e nós fazemos shows todo fim de semana. Entendeu? Antes da pandemia a gente fazia todo fim de semana. Então, por quê? Porque você mostra um trabalho verdadeiro, um trabalho puro pela internet. Então, a televisão se tornou obsoleto. É um negócio assim que é descartável. Entendeu? A televisão, eu acho que ela vai mudar. Antes, era assim, tal propaganda, o cara fazia propaganda levando o artista que é nome e aí ele fazia propaganda e ele ganhava aquela propaganda, aquele dinheiro, aquele tudo e nunca contribuiu para fazer uma caridade, para ajudar o retiro dos artistas. Nunca vi ninguém falar isso. Quando a gente começou com o Pocket, eu estava falando para os artistas que eles não precisavam mais da televisão. Você pode mostrar o teu trabalho pela internet. Então é isso, turma. O vídeo acabou ficando um pouco grande demais, porém é uma baita de uma entrevista com muitos ensinamentos e conhecimentos de Christian Ralf. E o bacana é saber que eles estão muito antenados, igual eu comentei, e eles são muito incisivos nas ideias deles. Eles recusarem participar do DVD do Jorge Matheus de 10 anos é absurdo, né, turma? Então é muito legal saber que Christian Ralf é uma dupla com essência e acabam não se vendendo para o mercado, principalmente para as gravadoras. Eles seguem na essência deles e é o que eles acreditam. e eu gosto muito de artistas assim. Eles acabam não seguindo a tendência do mercado, né, eles seguem a tendência deles. Muitas duplas estouradas hoje em dia deveriam fazer assim, né, mas não. Um puxa a fila e o resto vai atrás. E aí, turma, eu quero saber o que vocês acharam sobre essa entrevista. Que ensinamento, né? Baita entrevista para benizar a Christian Ralf pela live, pela entrevista, pela verdade, sinceridade e por dar oportunidade à galera da internet. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado. Aperta o botãozinho vermelho, ó. Fum! 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 Tchau, tchau.